Ele tá fazendo o seguinte, deixa eu ver se eu consigo algo pra vocês aí Vim buscar aqui o tripé, certo? Eu preço licença novamente aqui do local Eu faço isso Estou tirando essa lanterna aqui Da minha cabeça que eu vou posicionar Aqui ao lado, certo? Aqui ao lado Cara, tamanho dessa abelha, cara Enorme Pior que eu não tenho lanterna pra clarear aqui Eu vou estar fazendo uma limpeza aqui Cara, que sentimento horrível Escuta isso Parou Bom, deixei a lanterna ali, certo? Estou fazendo uma limpeza aqui Aqui, ó Estou fazendo uma limpeza aqui 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 Em uma fossa rudimentar, ao fundo de um poço negro, sem espaço entre os átomos, uma entidade do mal ali habita. Corpos celestes dessa natureza ao obscuro podem surgir em decorrência da morte observável. Um espírito humano, a força sobre a força, através de teu contato. Sejam bem-vindos em Invocação do Mal. Invocação do Mal. Invocação do Mal. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memórias Sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Pra quem conhece, aqui é Invocação do Mal. Lugar hiper mega pancada com um passado obscuro aqui do lugar, certo? Onde eu já fiz muitas filmagens aqui no local, ok? Quero dizer pra vocês que eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, certo? E dizer logo pra vocês, cara, porque eu tô fazendo a abertura aqui, eu tô sentindo um odor muito forte aqui, próximo. Não imagino que seja, mas eu já passei muitas coisas aqui nesse local, certo? E eu espero conseguir algo pra vocês novamente. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tá forte o cheiro aqui, pessoal. Algo morto, sei lá o que pode ser, mas tá bem forte. Porta aberta. Rapaz. E olha lá. Da última vez. E o que eu passei aqui, fazendo aquele contato. Foi terrível. Bom, eu peço licença aqui do local. Abelhas. Não é legal. Não é legal. Não é legal. Vou ser sincero pra vocês, pessoal Passar o que eu passei aqui nesse lugar Fazendo aquela invocação Pra quem recorda do último vídeo Eu deixei o tripé aqui Foi aqui, não foi lá, foi aqui Certo? O tripé estava aqui E exatamente aqui foi feito Uma invocação aqui no local E o que aconteceu aqui, ó Foi De arrepiar Parece que eu escutei algo pra cá, ó Ou pode ter sido na minha cabeça Porque é obscuro aqui o lugar Sem dúvida É obscuro aqui o local, pessoal De arrepiar Tô vendo aqui, ó Parte de encerado Isso não estava aqui Telhas Mas não sei de onde Porque eu não tô vendo Mas enfim As aparições que eu já gravei aqui nesse local Foram Extremamente pesadas, pessoal E obscura Olha a parte que pode cair, ó Perigoso Certo? É impressionante, não é? Aqui, ó O lugar Sentimento diferenciado agora aqui Que é o que eu posso dizer a vocês, ok? Até é ruim de passar aqui, ó Pelo jeito do lugar Olhar sempre ao chão Os montes aqui Sempre da mesma forma Mato, fechado o local Você é louco Meu nome É Ulisses Deadline E eu sei que minha presença Desloca espíritos obscuros De lugares escantos como esse Seja o que tiver aqui Próximo a mim Ou estiver me ouvindo Se comunique comigo Nesse momento Faça algo aqui Próximo a mim Próximo a mim Está me ouvindo aqui, espírito? Entre em comunicação Venha de onde vós estiver Faça algo aqui Próximo a mim Ok? Ok Vou fazer o seguinte, pessoal Está me machucando aqui O machado nas costas Me pega aqui no No ombro Deixa eu só arrumar aqui, pessoal Está fazendo o seguinte Deixa eu ver se eu consigo algo Para vocês Vim buscar aqui o tripé Certo? Eu peço licença novamente Aqui do local E aí E aí E aí E aí Estou tirando essa lanterna aqui da minha cabeça que eu vou posicionar aqui ao lado, certo? A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, impressionante Impressionante, pessoal Cara, olha isso, cara Impressionante Impressionante o que eu tô vendo aqui, ó Olha isso E olha aqui a marca Olha a marca Olha isso, olha isso Olha aqui, olha aqui Olha isso Cara, impressionante ou não é? É impressionante ou não é? Você é louco? Ai, minha nossa Opa, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso Cara do céu Impressionante Opa, olha isso Opa, olha isso Opa, olha isso Opa, olha isso Opa, opa, opa Ai, tá vindo outro tipo de cheiro daqui Estranho Ah, minha nossa Ah, minha nossa Ah, minha nossa Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso, como vocês veem Cara do céu Cara, olha isso Cara, dá uma olhada, pessoal Opa, 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 opa Cara, que cheiro forte, cara Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso Cara, impressionante Impressionante, pessoal A forma que a chama vem pra cá Seguindo por um lado Olha isso Como se estivesse mostrando algo aqui Opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Cara, que presença forte aqui Escuta isso Escuta isso Escuta isso Escuta isso Escuta isso Tá pra cá, ó Tá pra cá, cara Olha isso Minha nossa Olha isso, pessoal Olha isso Olha isso Opa, eu vim pra cá, pessoal Eu vim pra cá, ó Impressionante o que aconteceu ali Cara, meu corpo tá exausto aqui, ó Opa, olha isso Olha isso Olha, minha nossa Cara do céu Cê é louco Apareça aqui Eu te repreendo, espírito do mal Volte pra onde vós Veio O teu odor Está forte aqui Mas não vai me atingir Mas não vai me atingir Olha isso Minha nossa Impressionante Impressionante, pessoal Olha isso Se é louco Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso, cara Ali dentro Olha ali dentro Ai, minha nossa Eu tô finalizando o vídeo aqui O que, pessoal Cê é louco Até proi Rapaz, cê é louco Até a próxima Mais memória Sobrenatural Que medo Eu peço que nada Me acompanhe PLEASE I'm in a shot And I'm begging On my knees The way to fight Is one battle At the time You may have won today But I see you At the finish line All is fair In love and war You put no brakes When you're right Into the core All is fair All is fair In love and war You best be aware Cause all is fair In love and war If you can't stand the heat Don't come in the kitchen Bring you pain Is my new addiction Be the other way around For far too long Now you're going to find out Now you're going to find out What it's like To be wrong Well all is fair In love and war You put no brakes When you're right Into the core All is fair In love and war You best be aware Cause all is fair In love and war In love and war So all is fair In love and war In love and war Where you put no brakes When you're right Into the core Yeah, yeah All is fair In love and war You best be aware Cause all is fair Oh all is fair In love and war You put no brakes When you're right Into the core Yeah Oh all is fair In love and war You best be aware Cause all is fair In love and war 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 Suprema criação Contas ilimitadas Estraçalhando a primeira em qualquer missão Antes eles sentirem E espalhando até hoje toda geração Hoje vamos ver dar um cinto vermelho Quatro contas estão falando O SS na maior das criações Praço no mundo Horizonte bandeiras Estampando ódio da revolução Eu encontro aço no mundo Horizonte bandeiras Estampando ódio da revolução Aço escondidos Despedaçando em batalha Em batalha Em batalha Só não mudou Aço escondidos Despedaçado Só em batalha Em batalha Só não mudou Em plantações Tem parações De suma Que atura Em batalha E sim Tem para setzen Tem para allons É glória, é glória, é glória